E fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, só que dessa vez pessoal a gente tá aqui novamente no Five Nights at Freddy's 1 E galera, olha aqui ó, noite 4, vamo lá, tá indo, ó, noite 1 foi, noite 2 foi, noite 3 foi, por que não iria a noite 4, né? Então bora lá, galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais que está aqui embaixo na descrição Vambora, que nem diz o Bih Bora lá, bora lá, noite 4, galera, o que eu posso esperar dessa noite, pessoal? Eu posso esperar que eu vou morrer, né? Isso eu posso esperar já assim, tipo, de brinde assim, né? Vamo lá, vamo lá, galera Nossa, eu já vou me alongar aqui, ó, os meus dedos, eu vou, né? Opa, começou Calma, mano, eu fui só me alongar, lá veio o cara falar 10 horas, aqui ó, 1, 2, 3 Ganhei, passei a noite, eu acho Vamo lá, vamo lá Oi O que que é isso? Na chamada? Ei, e esse barulho é na chamada? Escutei o Fred Atei de o cara, tá batendo O que que é isso, mano? Ô, calma Nossa, tô vendo que eu... Caramba Começamos bem Toma Calma, velho, calma Cheguei agora Caraca, galera Meu Deus Uma da manhã Sai daí, velho Meu Deus Não, tem nada de rã, 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 não Mano, sai daí, velho Não, eu já me ferrei, a noite acabou Tá, eu tô te olhando, Foxy Fica quieto Tá, saiu Vambora, vambora Calma lá, relaxa Ai Ai, tá aqui Tá aqui Tem alguém andando Não afoba, não Ai Mano, velho Eu tenho que tomar, tipo Muito cuidado com o Foxy Calma, relaxa Dá aquela relaxada Uma da manhã De novo Você aqui, mano Calma, respira Respira Tá aqui ainda Tá Duas da manhã 64% Saiu, boa Tamo no lucro No lucro de morrer Calma Dá aquela Respirada Que que é isso Pode vir Seu merda Mano, eu vou morrer Mano, é o Fred Que tá dando Esse espacinho Aí Aqui Aqui pra você Fred Mano, não vai dar Não vai dar, galera Vocês perdoam Apaga a luz Vocês me perdoam Por favor Não vai dar Essa Esquece Mano, o Foxy Tá que nem O louco da machadinha O cara já saiu Duas vezes Três da manhã Olha se desse Como ia ser Alegria Ia ser a noite Da rapaziada Calma aí Se aquieta aí Putz grila Agora Tem que parar O Fred Galera 27% De bateria Não vai dar Pessoal Caraca 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 Mano Que susto Que susto Eu já sabia Eu sabia Agora que começa A complicar Chegando no 24 Dá aquela Equilibrada Caramba Nossa, velho A feita A feita Até caiu, mano Nossa, velho Mano, e agora? Não, vamos lá, velho Vai esfriar, velho Calma Oxe Que que é isso? Mano, tem que ficar Olha Pelo que eu vi No Five Nights Multiplayer Você tem que olhar o Fred Então Se você tem que olhar o Fred Eu mais ou menos Tenho um plano Olha Mas eu tenho que olhar O Fox Se o cara Vier falar Eu muto ele Eu tenho um plano Ó Aqui 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 Eu tinha visto isso Uma vez Parece Parece, sei lá Deixa eu segurar meu óculos Antes que ele vai voar Não É aqui 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 Boa Fechou Aqui Aqui Fechou Aqui 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 Fechou Tamo indo Pessoal Tamo indo Ó Dá aquele tempinho Pra dar aquela respirada Aqui 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 Fechou Respira Aqui 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 Fechou Vamos indo Pessoal Nesse planinho aí Acho que vai Eu acho Aqui Aqui Fechou Aqui 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 Fechou Dá aquela olhada Volta aqui 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 Fechou Aqui 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 Que bom ele saiu Me ferrei Olha aqui Dá aquela olhadosa Aqui 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 Que se eu não me Não vem com Não Não Ai Fred estava me olhando Vocês viram isso galera Ó Aqui 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 Fechou Olhou Olhou Respirou Aqui 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 Fechou Respirou Mano É assim galera Vamos assim Não me olha não O senhor Freddy Deu aquela Esperadosa A Chica Com certeza Está aqui Do meu lado Apaga a luz Respira Fecha Fecha Foi embora Mano Estamos indo Com essa tática Essa tática Está boa É porque olhando O Freddy Ele não vem Olhando o Foxy Ele demora mais tempo Para vir Tá Relaxa Respira Volta aqui Não olha para mim não Freddy Vai olhar para a senhora Turma Não Foi sem querer Segue o clima Respira 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 Eu olhando o Freddy Está no lucro Eu ainda estou dando A respirada Galera Respira Eu segurando o Freddy Está ótimo Caramba Isso não é hora De coçar o nariz Se tomar um susto Eu perco o nariz E o olho Junto Dá a respirada Já caminharam Beleza Respira Respira Mano galera Estamos indo aos poucos Porque assim Se eu Mano Se eu ficar fazendo isso E ninguém vir pelas duas portas Tipo Acabou Ganhamos Eu acho Eu acho A não ser que um Golden Freddy Não Não olha para outra câmera não A não ser que um Golden Freddy Da vida apareça Tá Ó Três da manhã Quarenta e sete Analisa Repara O gráfico Tá Ó Tamo indo Tamo indo Tamo indo Tá suave Tá indo Desce a câmera Mas eu tô com medo De descer a câmera Assim Tipo E um bicho Tipo Mas chegar na voadora Ai Tô clicando Errado Fica aí Xisga Oi Fica aí Boa Quatro da manhã Eita Preula Foxy já deu uma Opa Calma Calma Respira Tá tranquilo Tá tudo calculado Pra me ganhar Ó A Tica Lavando a louça Tá suave Quatro da manhã Vinte e nove por cento Será que dá? Será que dá? Não sei Pelos meus cálculos Meireméticos Eu acho que sim Ó Menos quatro Vai doze Olhou aqui Olhou aqui Olhou aqui Olhou Ai Ó Olhou aqui Olhou aqui Volta aqui Volta aqui Olhou Olhou Dá respirado Como sempre Tem que tipo Sempre dar aquela Resvirada básica Assim Pra não se ferrar Mano Se o Foxy sair Eu já vou na bala Aqui ó Ó 5 da manhã 5 da manhã Relaxa Relaxa Tranquilo Suave Tô falando tudo errado Já Calma Mano Velho Isso é mais tenso Do que o Enem Mano Por um momento Eu pensei que tinha Puts Grilo Agora eu me ferrei Agora eu me ferrei Não é porra Eu não acredito Galera Eu não acredito Galera Mano Mano Eu vou passar Essa noite Velho Eu vou passar Custe O que custar Mano Vamos lá Mano Vamos lá Vamos lá Não quero nem saber Eu vou passar Essa noite Velho Quando eu vi Quando eu vi Que a porta Não fechou Sabe aquele sentimento Tipo Ferrou Foi isso que eu senti Na hora Velho Eu não acredito Mano Não acredito Tudo por causa Tudo por causa De um bone De um bonezinho A besta Velho Muito otário Esse cara Velho Muito otário Se acha Carência em pessoa Mano Vai se ferrar Cara Vai se ferrar Mano Mano Eu vou aqui Na batalha Galera Espera Tá dando 94 94 Maravilha O que? Calma 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 Foxy Fica Tranquilaço Aí Mano É pior que eu ia passar Galera 5 da manhã Aí Galera É a vida Galera 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 Tchau, tchau. 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 Galera, eu voltei aqui, pessoal, 5 da manhã, 5 da manhã. Mano, 17% de bateria, eu não sei se eu vou conseguir. 8%. Galera, eu não sei se eu vou conseguir, pessoal, eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar, galera. Eu não vou olhar mais pra nada, não vou abrir a câmera. Mas eu acho que o Fred vai me matar. Então me mata. Por favor. Por favor, Fred. Relaxa aí, meu querido. Relaxa. Ah, mano, eu não acredito. Eu não acredito. Mano, eu não acredito. Eu não acredito. Mano, eu não acredito. Eu não tô acreditando nisso. Galera, eu já volto. Eu vou tentar passar aqui. Aí eu volto com vocês aqui, galera. Porque, olha lá que tá me dando raiva já, mano. Essa noite 4 tá difícil, galera. Eu já volto. 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 Obrigado.